Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio César Veloso, eu sou historiador e eu estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês, comentar com vocês, um livro da minha biblioteca. Antes de começar a falar do livro de hoje, eu queria pedir a vocês que, caso vocês gostem do vídeo, curtam, compartilhem com os amigos e que vocês também sigam o canal. Pessoal, o seguinte, o livro de hoje é um livro do escritor francês Anatole France, um livro publicado pela editora Boitempo, cujo nome é Os Deuses Têm Sede. Esse livro, pessoal, esse romance é um romance histórico, escrito em 1912, por esse escritor francês. É um romance que, na época, foi muito comentado. O Anatole France foi um escritor muito conhecido e muito famoso e muito importante em sua época, mas, na verdade, ele não é, vamos dizer assim, da literatura francesa, dos escritores mais importantes e festejados nos dias de hoje. De modo que é um livro que, na minha visão, é menos lido do que deveria ser pela sua importância, pelo interesse que ele é capaz de despertar em quem se dispuser a lê-lo. Para a gente poder entender bem o romance, né, eu sempre digo para vocês que a minha ideia com o programa, né, com esses vídeos aqui, é oferecer para vocês chaves de leitura. A primeira coisa interessante a se pensar sobre esse romance, escrito em 1912, é que ele é um romance que tem como pano de fundo a história. Aliás, a história com H maiúscula, disciplina e história, né, porque todo romance tem uma história no romance, mas eu estou falando da disciplina e história. Essa, na verdade, pessoal, é uma característica do autor. O Anatole France, ele é um romancista, né, um homem da literatura, que tem um enorme interesse pela história. E esse interesse do autor pela história, ele transparece em uma série de seus romances, né. Talvez a definição, assim, mais estrita de romance histórico não caiba ao livro, porque, na verdade, o centro da trama não é a história da França. Trata-se de um livro que se passa na Revolução Francesa, já vou comentar isso. O núcleo da trama não é a Revolução, o núcleo da trama é outro, né, mas a Revolução, ela aparece não só como um pano de fundo, mas ritmando a narrativa. Então, toda a narrativa do romance, ela é, vamos dizer assim, marcada pelos eventos da Revolução Francesa. Inclusive, o livro foi publicado em 1912 num momento de debates muito acesos sobre a Revolução Francesa. Vocês sabem que a Revolução Francesa é um evento histórico, né, que foi acontecendo e o balanço da Revolução Francesa foi sendo feito em tempo real. Então, enquanto a Revolução acontecia, o balanço dela já ia sendo feito, né, e depois isso se prolongou. Então, a humanidade, na verdade, continua discutindo, né, o que foi a Revolução Francesa até os dias de hoje. E esse tempo no qual o França escreveu o livro, que é a década de 1910, né, é uma década na qual esse debate na França está muito aceso. Isso fez com que o livro, esse romance, Os Deuses Têm Sede, ele fosse lido por muitas pessoas como uma certa participação do autor nesse debate. Como o autor é um romancista, o autor teria participado do debate com o romance, né. Esse é um jeito de ver o livro, inclusive o prefácio, né, que essa edição aqui da Boitempo traz, é um prefácio que adere um pouco, um prefácio escrito pelo Marcelo Coelho, é um prefácio que adere um pouco a essa visão. Ou seja, olhando, lendo o romance como um balanço da Revolução Francesa. Esse é um jeito interessante de ler o livro e não é inválido, né. Mas, na verdade, eu, pessoalmente, leio o livro por uma outra chave e pensando um pouco também no conjunto da obra do autor, em outros romances do autor. Na verdade, na minha visão, o que o autor faz é apresentar, construir uma narrativa dos personagens, que são personagens relativamente pequenos, né. Personagens, vamos dizer assim, pequenos diante dos grandes acontecimentos, tentando, na verdade, captar exatamente esse interesse. Ou seja, a pequenez, né, da vida cotidiana, pequenez dessa vida que corre todos os dias e tal, diante da grandiosidade de um acontecimento histórico como a Revolução Francesa. Então, é um pouco esse contraste que o autor busca. E me parece que ele não busca isso atrás de grandes efeitos políticos, né, de fazer um discurso político sobre o assunto. Me parece que ele busca isso tentando obter um efeito estético. Porque é típico, né, de um livro que trata de um acontecimento sobre o qual existe tanto debate filosófico, político, histórico, como a Revolução Francesa. É natural que as pessoas leiam um romance sobre o tema buscando nele principalmente política, buscando nele principalmente filosofia, buscando nele principalmente, sei lá, grandes debates historiográficos. Mas nós estamos falando de um romance, né, nós estamos falando de um romancista muito importante na época. Então, o olhar principal, me parece, né, a primeira coisa que você tem que verificar é se as escolhas do autor não estão, na verdade, submetidas a um critério estético, né. Ou seja, o que ele está buscando é um registro estético interessante para o seu romance, me parece. Mas vocês vão fazer a leitura de vocês, caso vocês se interessem pelo livro, e vocês podem julgar, né, se essa abordagem mais política é a melhor chave explicativa para o romance, ou se essa abordagem mais estética que eu estou aqui sugerindo seja um jeito mais interessante de não só compreender, como aproveitar, fruir, né, o romance. Vou falar um pouco do romance, né, o romance conta a história de um pintor, né, que participa da Revolução Francesa de forma muito entusiasmada. E participa da Revolução Francesa ao lado, vamos dizer assim, dos jacobinos e também de um grupo que não deve ser confundido com jacobinos, por mais que eles joguem juntos em determinados momentos, né, que na verdade é o grupo mais radical do que os jacobinos, que vai tentar mobilizar sempre a municipalidade de Paris, as sessões da municipalidade de Paris, para empurrar a Revolução em direção a uma maior radicalização. Então esse personagem, né, é um Robespiano, é um Robespierrano, né, ou seja, é um defensor das ideias do Robespierre, né, é alguém que tem no Robespierre uma grande referência, que considera o Robespierre o incorruptível, né, a figura, uma figura muito importante, talvez a mais importante da Revolução, mas que ao mesmo tempo tem uma simpatia pelos setores que não são exatamente o Robespierre e o grupo jacobino, sob direção do Robespierre, que vão tentar radicalizar mais a Revolução, empurrar a Revolução no sentido do terror, né, no sentido da realização de medidas mais duras, medidas de exceção, que são tomadas em função do momento histórico que a Revolução vive durante a narrativa, o núcleo da narrativa do romance, que é aquele momento em que a Revolução está completamente cercada, né, os exércitos estrangeiros estão entrando com tudo e estão chegando perto de Paris, os emigrados, né, estão tramando, né, não só estão tramando, como também estão com tropas invadindo o território, você tem rebeliões no interior de Paris, que são muito fortes, né, rebeliões também das províncias que vão cercando Paris, então você tem Paris como uma cidade sitiada, né, atrás dos traidores da Revolução, e esse pintor é alguém que está envolvido nisso, que inclusive vira membro, vira juiz, né, vira jurado do Tribunal Revolucionário e se envolve dessa forma com a Revolução, né, e acaba tendo um desfecho, que eu não vou adiantar para vocês, para não tirar a graça do livro, né, que é um desfecho que esse grupo, na verdade, terá no processo revolucionário. Então, na minha visão, a narrativa desse pintor, né, uma história de amor que o romance envolve, a tentativa de uma mulher, que é uma personagem muito interessante do romance, de seduzir esse rapaz, né, a tentativa dele de absorver uma ideia de virtude, que é uma ideia de virtude um pouco romana, trazida da antiguidade, são todos fatos muito interessantes do romance, estruturas muito interessantes da narrativa, que vão sendo ritmadas pelos fatos mais importantes da Revolução. Então, os fatos mais importantes da Revolução, que ocorrem durante o período da narrativa, né, basicamente ali 1793, 1794, né, é mais ou menos o tempo, o núcleo duro da narrativa, o tempo central, assim, da narrativa do romance, esses fatos históricos vão ritmando essa narrativa, que, na verdade, é construída em torno desse personagem, que é esse pintor. Uma coisa interessante de eu dizer pra vocês é que o romance faz uma referência ao Davi. O Davi foi um pintor muito importante no período revolucionário, né, um pintor que adere à Revolução, que é uma figura, é um líder político da Revolução, mas é um grande pintor, é uma das grandes figuras de uma escola histórica, de uma escola da pintura, que é o neoclássico, né, e o rapaz, ele é, o personagem principal do romance, ele é alguém que aprende com o Davi, né, ele é um discípulo do Davi, é alguém que trabalha no ateliê do Davi. Mas, ao mesmo tempo, ele é o próprio Davi, porque o Davi é um pintor que se envolve com a Revolução. Claro que tem diferenças importantes, porque o Davi, ele é consagrado, ele é uma figura consagrada pela Revolução, e o Davi continua como uma pessoa consagrada, porque ele vai se ligar ao Napoleão. Ele será, na verdade, o grande pintor do período napoleônico, né. Então, claro que tem essa diferença. O pintor retratado pelo romance, ele é um pintor menor, vamos dizer assim, ele não é uma figura importante da pintura e nem é uma grande figura da Revolução. Mas alguns dos dramas, né, que a gente pode projetar em relação a uma existência, a uma vida como a do Davi, você pode encontrar na figura desse personagem do Anatoly Fancy, né. E eu queria, por último, falar um pouco do autor, né. O Anatoly Fancy, ele foi, durante a sua vida, considerado um grande romancista. Então, ele era um romancista visto como, no seu tempo, como certamente dos maiores, né. Essa força do Anatoly Fancy era muito grande, e ela tinha um impacto aqui no Brasil. Ele visitou o Brasil em 1909, um ano depois da morte do Machado de Assis. Veio para o Brasil, foi recebido na Academia Brasileira de Letras, né. Recebeu um discurso de recepção do Rui Barbosa. O Rui Barbosa fez o discurso de recepção a ele, e a vinda dele foi um fato, assim, bastante grande, né, bastante importante. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1921, né. E a força do Anatoly Fancy foi tão, era tão grande, era tão destacada na época, né, que um sociólogo da USP, contemporâneo nosso, né, que é o professor Sérgio Miceli, ele, inclusive, caracteriza o grupo de literatos, né, brasileiros desse período aí, da década de 10 e tal, como os anatolianos, né. E ele vai apresentar uma série de características desses anatolianos, que não são características, assim, muito lisonjeiras, não. Mas o fato é que ele vai caracterizá-los como anatolianos, né, muito em função da influência que o Anatoly Fancy tinha sobre esses escritores brasileiros, né. Tem uma série de estudos, por exemplo, que mostram ou tentam mostrar a influência desse grande escritor francês sobre uma série de escritores brasileiros do período, como Lima Barreto, por exemplo, e outros, né. Então, nós estamos falando aqui de um escritor que foi muito importante no seu período de vida, mas que perdeu um pouco de força. Se você falar hoje, né, dos grandes escritores franceses, é difícil que ele seja, né, vamos dizer assim, lembrado como um dos grandes escritores franceses. Mas ele foi, durante o seu tempo, um dos grandes, certamente, escritores não só franceses, mas internacionais. E uma das características mais interessantes desse autor é que, aliás, está aqui o livro do professor Sérgio Miceli, se vocês tiverem interesse, né, que se chama, nessa edição aqui, Intelectuais à Brasileira. É um conjunto de... Esse livro é um conjunto de textos do professor Sérgio Miceli, né. O primeiro dos textos que está nesse livro é o texto ao qual eu fiz referência, que fala dos anatolianos, faz um estudo sobre os anatolianos. Mas uma característica muito interessante do Anatoli France é que ele é um escritor, foi, né, um escritor, um romancista que tinha um grande interesse pela história e a história aparece em boa parte dos seus romances, né, não só como pano de fundo das narrativas, né, mas como um elemento estruturante das narrativas, grandes acontecimentos históricos. Ele tem personagens que são historiadores, né. Então trata-se de um romance... Quem gosta de romance, né, quem gosta de literatura e gosta de história também, tem nos romances do Anatoli France, uma parte grande dos romances dele, assim, um prato cheio, né. E é o caso desse livro Os Deuses Têm Sede, né, publicado pela editora Boitempo, tá bom? Então, esse aqui é o, vamos dizer assim, a apresentação, né, de hoje de um livro da minha biblioteca. Eu espero que vocês tenham achado interessante, de alguma maneira. Se vocês tiverem interesse pelos livros que eu citei aqui embaixo, né, a gente vai colocar os links. E eu também vou colocar um link para um texto, caso vocês tenham interesse, do Fernand Brodel, né, que foi um grande historiador, um dos historiadores mais importantes do campo da história, que tem um texto muito bonito, muito interessante, que é uma conferência que ele fez sobre a Anatoli France e a história na Faculdade de Direito da USP. É um texto, esse aí é gratuito, é só vocês clicarem ali embaixo, que vai baixar o PDF para vocês, tá bom? Então, um abraço, caso vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar com os amigos, tá bom? Abraço a todos e até a próxima.